E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Joe do CBA Gameplay e vamos hoje fazer uma jogatina do gameplay do jogo Virginia pra vocês e sem lançado agora em setembro, 22 de setembro de 2016 pra você que tá vendo esse vídeo no futuro. E vamos dar uma olhadinha e vamos ver o que se desenvolve na história. Bom, o jogo tem... A plataforma dos jogos de 1990 no estilo, digamos, Nintendo 64, pelo que eu pude entender. E ele se originou aí pelas séries Twin Peaks X-Files e quem curtiu bastante aí essas séries lá na década de 90 vai gostar bastante do jogo pelo que eu tenho pesquisado. Durante o verão de 1992, o FBI realizou uma investigação em uma pequena cidade na Virgínia. Com base nos registros oficiais de eventos, a seguinte história foi escrita. 505 Games apresenta em associação com Variable State. A trilha sonora tá intrigante até agora, né? Uma sinfonia, um clássico aí. Linda Holland. Foi o criador aí. O engenheiro é Kirill Keegan. Efeitos visuais, metal, interessante, interessante até agora. A gente vê assim que as cenas não são nada realistas em comparação às de hoje em dia. Bom, pra quem ainda não conhece, o jogo se baseia em casos. Digamos, você é um agente do FBI e precisa descobrir os mistérios que aconteceram. Durante o jogo. Então tem suspense. Incrível, hein? A trilha sonora tá demais. Dita de uma excelente produção mesmo, hein? Essa somos nós. Será que já estamos jogando? Ah, já estamos jogando já. Já tô mexendo aqui. Beleza, minhas mãos. Opa. Beleza. O que a gente vai pegar aqui na bolsinha? Legal que tem a explicação do que você precisa fazer, apertar o botão direito ou o esquerdo do mouse. Tá bom. Vai passar um batonzinho. Ela deve estar se preparando pra algo, então. Tá no banheiro, passando batom. Típico de mulher, né? Que vai fazer alguma coisa assim e tal. Tá se produzindo pra algo. Beleza. Não precisa tocar mais em nada aqui, eu acho, pelo jeito, né? Beleza. Vamos abrir a porta. Banheiro masculino. Opa, tem uma porta aqui. Efeito dos passos, perfeito. Ela não tá pisando em um tapete. O efeito do passo do áudio está perfeito. O efeito, perfeito. Beleza. Encontramos uma galera aqui. Beleza, entramos na fila. Foi automática, hein? Ok, estamos dando pra entender. O teu ponto do mouse aí no centro da tela, onde vocês veem, quando ele abrir, é porque eu tenho que fazer alguma coisa. Pelo jeito, o jogo não tem falas, ok? Ele é um game, digamos que mudo. Porém, você tem que desafiar. Isso tudo. Bom, mandou a gente esperar aqui. E tem que deduzir o que fazer. Opa. É nóis. É nóis mesmo? Vamos que vamos. Opa. A galera tá aplaudindo. FBI, cara. Você tá brincando, né? Beleza. Oh, maneiro, hein? Firmeza. Parou tudo. Bom. Não dá pra abrir essa caixa. A porta. Pô, a porta também não abre, cara. Beleza. Tem que abrir a porta. Não abre, não abre. Computador. Computador. Também não. Telefone. Não. Luz. Não. Olha a sombra, cara. Que perfeito. Olha. Aqui também não. Caixa também não. Essa porta. Então, é essa a porta. Legal é que o jogo indica o que você precisa fazer. O que não torna tão difícil de ter que ficar descobrindo. Assim como em outros jogos. Caramba, tem alguém deitado aqui, cara. Não tem nada pra ver aqui. Eu acho que eu tenho que acordar. É, eu tenho que acordar ele. Certo. Alarme do relógio. Vamos desligar. Incrível. Incrível, cara. Beleza. A gente está se levantando. A gente está se levantando. Vamos se olhar no espelho. Aqui é nóis, né? Rápido. Apertar aqui. Beleza. Oh. Rápido, hein? Rapaz. Pega a carteirinha do FBI. Nosso crachazinho do FBI. E aí sim. Opa. O batom. Não pode esquecer o batom, cara. O batom é a arma principal, né? Tá certo. Jogo fora. Chega de batom, né? Beleza. Precisa vir mais alguma coisa aqui. Não, né? Firmeza. Vamos sair, então. A porta tem alguma coisa aqui. Não, não, não. Não, beleza. É aqui mesmo. Vamos abrir. Vamos sair. Beleza. Pelo jeito, é lá mesmo que a gente precisa ir na porta. Mas eu sou curioso demais, cara. Eu só quero passar aqui para ver se tem alguma coisa. Não. Beleza. É na porta mesmo. O ponto já nos indicou. Opa. Onde nós estamos, hein? Opa. Tem bicicleta. Opa. Como assim, cara? Como a gente veio parar aqui, velho? Bom. Segundo a primeiro dia. O jogo já está ficando meio loucão já. Beleza. Beleza. Vamos fazer o alarme do elevador. Beleza. Vamos ver. Vamos ver. Será que aqui é a nossa... Não. Será que aqui é a nossa... Não. A gente precisa descobrir a nossa... Mesa. É isso. É isso. Opa. Vamos para a porta. Vamos se apresentar para a secretária aqui. Não. Vou passar direto pela porta mesmo. Sem falar com a secretária. Tá certo. Opa. Rapaz. Que jogo louco, mano. Beleza. Beleza. Vamos que vamos, então. Vamos primeiro aqui para essa porta, velho. Bom, aqui não é. Aqui também não é. Então é para lá mesmo. Deve ter outras portas por aqui. Bom, o jogo está interessante, Adagora. É um jogo que realmente te prende. Que você fica curioso para saber o que vai acontecer. Nas próximas cenas, o que você terá que fazer. O jogo te prende. Caraca, velho. Será que esse jogo está bugado, meu? Ou será que é normal ele ficar mudando de um lugar para outro, assim, do nada? Estou ficando confuso. Eu não li nada sobre isso. Tá, um jogo que foi lançado para PS4, Xbox One, plataforma Windows, Mac. Ah, mano. Não é possível. Esse jogo deve estar bugado, cara. Não é possível que está indo de uma cena para outra do nada, assim. Nada até agora. Tranquilo. Beleza. Bom, a gente já está com 20 minutos, 16, 18 minutos de jogo. E não tomou nenhum susto. Isso é bom. Beleza. A gente tem que fazer alguma coisa aqui. Falar com esse rapaz aqui. E aí? E aí? Falar, falar não, né? Deduzir o que ela quer. Beleza. Ela vai nos entregar um arquivo. É isso. Não? E aí, garota? Vamos ver aqui. Vamos ligar esse... Quem é o garoto? Quem é o garoto? Não tem que fazer alguma coisa para fazer aqui, não, né? Beleza. A gente está indo para algum lugar aqui. Opa! E aí, Tia? Beleza, falou para eu pegar alguma coisa aqui. Beleza, falou para eu pegar alguma coisa aqui. Pegar uma aqui, pegar uma aqui. Tem mais alguma coisa para fazer? Não? Vamos levantar, então? Obrigada. De nada, querida. Por quê? Lucas Perfect. Beleza, a gente está mostrando aí o nosso carteirinho da FBI. Já tem policial aqui dentro. Bom, deve estar acontecendo alguma coisa aqui, né? Pelo jeito. Policiais, policiais. Bom, a gente não tem o que fazer aqui. Vamos para outro lugar, então. Vamos investigar a casa, é isso, né? Vamos entrar aqui no quarto. Tranquilo. Nada aqui. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Beleza, tranquilo. Aqui também não vai ter nada, pelo jeito. Aqui a gente tem o banheiro. Opa! Nada também. Vamos abrir aqui a porta. Nenhuma porta para se abrir. Opa! Certo. Meu Deus! Isso é uma excelente... Inacreditável, cara. Policial. Descobriu rapidinho o fundo falso aqui no guarda-roupa do rapaz. Tem guitarra. Tem o diário dele ali, pelo jeito, né? Lucas. Bom, estamos voltando. Opa! Ô, boi! Ô, búfalo! Boi! Nossa, estou vendo bem, hein? Tem mais alguma coisa para a gente ver aqui? Não, né? Só guardar mesmo. Posto. Beleza. Vamos parar aqui no posto. E aí, eu vou ficar... É, você quer falar? Não tem nada. Ah, vamos ver o que é isso aqui. Certo. Beleza, fecha aí. Já pegamos o que a gente precisava. Vamos abrir aqui agora. Vamos pesquisar o que essa policial tem aí. Maria Rauperi. Maria Ortega. Ô, rapaz. E... Beleza. Dá para mim ver quem bateu atrás do carro? Não, né? Tá certo, então. Fechou o filme de novo. Terça. Bom, é a terça-feira. A gente deixa para o próximo capítulo. Para você que gostou e curtiu aí a primeira meia hora do jogo. Só é você lascar aí um curtir para a gente. Deixar seu comentário. E a gente se vê na próxima. Valeu. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Meuscríbete. Ouça... Transcrição e Legendas por Quintal